Dia 10 de fevereiro, fase inicial. Embrião responde bem aos primeiros testes. Dia 6 de maio. Protótipo já apresenta sinais de que estará pronto para receber a inteligência artificial em breve. Membros já estão subdesenvolvidos, mas precisamos de mais tempo. Já é possível identificar diferentes partes do corpo e devemos tê-lo operacional dentro de algumas semanas. Instalação da inteligência concluída. Protótipo liberado para uso. Como finalizar uma história? Finais são difíceis. Acontece que finais são poderosos. São transformadores. São pontos de chegada que nos ajudam a enxergar melhor quem éramos e quem somos. São parte natural do ciclo de todas as coisas que obedecem às leis imutáveis do universo. Dia após dia, estamos diante da nossa nova versão. E bom, o fim de ano chegou. É hora de olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2023 em uma música? É hora de olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. E aí E aí Yes, I should take it as a side I gave a second chance to Cupid But now I'm left here feeling stupid All the way he makes me feel that love isn't real Cupid is so dumb Novinha senta a pan Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Oh, oh, oh Bonovinha Bonovinha I should be famous instead I let all that get to my head I don't care, I paint that down red Mmm, she the devil She a bad little bitch, she a rebel She put a fool to the battle It'll take a whole lot for me to settle Mmm, she the devil She a bad little bitch, she a rebel She put a fool to the battle It'll take a whole lot for me to settle Ay Yeah Ay Yeah Ay 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 Yeah Ay Yeah I'm a demon slut 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 PASCO SHOCK! Just come outside For the night Take your time Get your life Johnny Ding Yeah Be now geek Yeah Yeah Fiend 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 Feen, 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 in the night Come alive in a sleep, in a, in a, in a Feen, feen, feen Tchau, tchau Tchau, tchau Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer sugar minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chica eu não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as vidas Joga tudo no chão Se a cabeça gira igual cirana E você vem só fumando um fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho, ponte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Sendo em mim enquanto eu monto Ponte o quanto eu tô papo me ajudou Contra o teu baile com o meu som tão cold Oh yeah, oh yeah We were good We were gold Kinda dream that can't be sold We were right Till we worked Built a home And watched it burn Oh, I didn't wanna leave you I didn't wanna lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things I don't understand I can take myself distant And I can hold my hand Yeah, I can love me better than You can Kill us in the jungle Kill us in the jungle No, we can't Kill us in the jungle Kill us in the jungle Kill us in the jungle You're the rumble Oh yeah Oh yeah Tá ok, tu é gostosa então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquininha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu paquitão Então toma, 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 toma Bola, aê, brisa, aê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papê, faz assim, vem e vem e vem em mim Que que hoje eu tô facinho, topa, topa, topa assim Então, toma, 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 toma Porque no mundo perdeu No one knows how hard I tried Oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just in Anywhere else I'd be a 10 Is it my destiny to live and die In life of long fragility? I wanna know what it's like to love To be the real thing Is it a cry in my night high When I'm in my feelings I'm not in love Could you feel the guarantee? It's a real reality É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Na noite não é mais tempo pra que você Todo mundo se uma bala de pé Eu não vim da rosa, eu vou pingar rosa Que me pingarão só pra poder forcer Desacredito é só pagar pra ver Quero o show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Meu corpo noticiado na TV Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar o amor real É essa a questão É essa a questão É isso fucking crazy É isso fucking crazy E I'm just criança e você tem Depois eu me treize Me turno um 11 Keep this shit open Like 7-0-11 Me at the house I've been serving In-avem They think I'm satanic I keep me a rever And the show I'm a therapist Tchau, tchau Corpos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, pazinha demais Comigo sobras a falta que faz que não volta mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Cala, meu vento que chove, chove Será a dor que me enrola, eu arranco a paz And now we're there If we must start again Well, we will know for sure That I will love you Now and then I miss you Oh, now and then I want you to be there Saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira E aí, 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 aí Baby, díme a verdade Se te olvidaste de mim Eu sei que foi uma noite na má Que não se voltar a repetir Oh, yeah, aja Não me gusta perder, diria que vamos fazer Me passo mirando o céu, não pode ser Aún que me traga um pouco, juro que vou responder Quisera volverte a ver, quisera volverte a ver Encima de mim Químico, 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 químico Químico, 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 químico Amor Eu vou tomar um tatacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Wait off the world on your shoulders I'll kiss your waist and ease your mind I must be favorite to know, yeah I'll shake my hands and trace your lies Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week Every hour, every minute, every second, you know, night after night I'll be fucking you right, seven days a week Hoje é dia de baile, já alinhei, logo mandei o corte Separo kit, camiseta escura, no pulso lancei logo um rolishote O clay é o que nós porta, o clay é o que nós veste E no baile o que destaca Manda pra ela seu filha da p... Faz um boqui, boqui, sentando de quatro Tem no churrito, fico abaldo e molhado Manda pra ela seu filha da p... Dois dois, temida rosa, desato alto Prata milano, toda sensual Sei lá, que ela é do John Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Every girl I ever talked to told me you were bad, bad, yeah You call them crazy, God, I hate the way I call them crazy To you so convincing How do you lie without flinching? Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fun, some little thrill Can't figure out just how you do it and God knows I never will Away from me and not her Cause girls, your age, know better Cause I've made some real big mistakes You made the worst one look fine I should've known it was strange You only come out at night I used to think I was smart But you made me look so naive The way you saw me for parts It feels so good, too, they told me You're a love Fucker, hey, fucker Leading me dry like a goddamn vampire ko Jizi mytho F je 신나 E que belos versos somos escritos em areia molhada esperando que o mar da existência nos apague lentamente a beleza da última dança parte da jornada das notas suaves de um poema o efêmero é nosso lar inerente Música 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 Música